O meu pai já tá velhinho Não pode mais trabalhar Brincando com seu netinho Passa o tempo a recordar Quando pega na viola Pra tristeza disfarçar Canta a moda do passado E depois pega a chorar Ele conta a sua vida De quando era sorteiro Das proezas que fazia No tempo de boiadeiro Sempre foi arrespeitado Por esse Brasil inteiro Ele cumpriu sempre com a lei O dever de um brasileiro Quando encontra um veinho A respeito é a sua idade É uma sombra do passado É o espelho da saudade Respeitei como seu pai Com carinho e amizade Ele só dava um conselho Para o bem da mocidade Todo velho já foi moço Todo moço foi criança A fé isso é o fim da vida Onde morre a esperança Mas quem sempre fez o bem A glória no céu alcança Seu nome fica na história E o passado por lembrança E o passado por lembrança E o passado por lembrança